Olá, meus príncipes, minhas princesinhas, espero que vocês estejam bem na santa paz de Deus, tá? E hoje eu estou trazendo essa trama pra vocês, tá? Feita com amor e carinho, tá? Tudo que eu faço pra vocês eu procuro fazer bem elaboradinho pra que vocês venham aprender de fato e de verdade, ok, gente? Também quero dizer que vocês são sempre bem-vindos ao meu canal. E se vocês gostarem dessa trama, inscreva-se no meu canal, você que ainda não é inscrito, que vai ver pela primeira vez. Compartilha essa videoaula pra ajudar o nosso canal. Comenta pra ajudar eu melhorar cada dia mais e mais, tá? E curte o nosso trabalho. Ok, crianças? Agora, continue aí assistindo esse vídeo pra aprender esta linda trama, ok? E vamos lá aos nossos materiais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então, meus príncipes e minhas princesinhas, pra fazer este lindo chinelo, eu usei pérolas traqueladas de número 11, Pérolas de número 8, pérolas de número 6, pérolas de número 3 e miçanguinha. Nylon de número 30, alicate, isqueiro, tesoura e um chinelo de 37, 38. Ok, meus príncipes e princesas, agora vamos lá ao passo a passo. Pra iniciar, eu estou aqui na minha linha já com 4 pérolas de número 8. E eu vou amarrar, ok? Pronto, princesas e príncipes, eu amarrei e passei o meu nozinho, tá nessa pérola. E a minha linha tá saindo aqui nesse lado, tá? Eu vou virar meu trabalho e vou fazer isso com 6 pérolas de número 3, ok? Então, na realidade de pérola é opcional, você faz a cor que você escolher, ok? Eu passo aqui na minha primeira. Vou pegar uma miçanguinha, uma pérola de número 3 e uma miçanguinha, desse jeito, ok? A minha linha tá saindo bem aqui, ó, no final dessa pérolinha aqui, eu venho aqui sentido contrário. Vou passar nela e depois vou passar na próxima. Pronto, e ficou assim. Agora eu vou pegar somente uma miçanguinha e uma pérolinha. Desse jeito. Eu venho aqui e passo dentro dessa miçanguinha e vou passar dentro dessa pérola, que a minha linha está saindo, e vou até a próxima. Puxo minha linha. Ok. Novamente, uma miçanguinha e uma pérolinha. Venho aqui e passo dentro da minha miçanguinha, dentro da minha pérolinha e dentro da próxima. E puxo minha linha. Novamente, uma miçanguinha e uma pérolinha. Passo dentro dessa miçanguinha, dessa pérolinha e vou até a minha próxima. Desse jeito. Puxo minha linha. Novamente, uma pérolinha, aliás, uma miçanguinha, uma pérola pequena. E vou até a próxima. Desse jeito. Puxo. Novamente, uma pérolinha pequena. Uma miçanguinha, uma pérolinha pequena. Desse jeito, tá? Aí, passo aqui e entro na minha última e encerro esse ladinho aqui. E fica desse jeito. Tá? Agora, eu entro dentro da pérola que eu terminei de bordar. Ok? Puxo a minha linha. Pego duas pérolas de número 3. Uma pérola de número 6 e mais duas pérolas de número 3. Desse jeito. Minha linha tá saindo aqui. Espero que vocês estejam vendo bem e que eu esteja colaborando para um ótimo aprendizado. Mudo de posição. A minha linha tá saindo aqui. Eu vou passar aqui. E fica desse jeito. Ok? Agora, eu vou pegar seis pérolas de número 3. Seis pérolas de número 3. Ok? A minha linha tá saindo desse lado. Eu venho aqui no lado oposto e passo a minha agulha. Viro o meu trabalho. E passo na primeira pérola de número 3. Ok? E vou pegar uma miçanguinha, uma pérola de número 3 e uma miçanguinha. De esse jeito. Passo na minha primeira pérola de número 3 e vou para a minha segunda. Ou seja, para a minha seguinte. Pronto. Agora, eu vou pegar somente uma miçanguinha e uma perolinha. Vou passar aqui. É o mesmo passo que eu terminei de dar do outro lado. Só estou aqui confirmando com vocês. para vocês entenderem de fato e de verdade. Agora, novamente. Uma miçanguinha e uma perolinha. Passo na minha miçanguinha e nas duas pérolas. Uma, duas. Aqui sai a minha linha e aqui a antecedente e eu passo para a próxima. Novamente, uma miçanguinha e uma perolinha. Passo na minha miçanguinha e entro nas duas pérolas seguintes, logo após a miçanguinha. Passo na minha miçanguinha. Opa. Só um minutinho que deu um nozinho aqui. Deixa eu fazer de marchão. Novamente, uma miçanguinha e uma perolinha e eu vou passar agora na minha penúltima e na minha última. Eu puxo minha linha. Novamente, uma miçanguinha e uma perolinha. De número 3. Passar na miçanguinha. Deixa eu passar agora que ela está um pouquinho apertadinha e puxar aqui e em seguida eu vou estar passando na minha última perolinha. Pronto, meus lindos e minhas lindas. Mas agora eu vou passar com a minha agulha aqui. Puxo minha linha. Dei outro nozinho aqui. Deixa eu puxar. Agora eu estou com duas aqui. Minha linha está saindo bem aqui, ó. E eu vou passar aqui dentro dessa pérola. Pego mais duas pérolas e entro aqui nessa. Tem esse jeito. Agora eu vou pegar três pérolas de número 3. Três pérolas de número 3. Uma de número 6. E mais três de número... Aliás, de número 6 não. Perdão. De número 8. Mais três de número 3. Desse jeito. Passo pra minha linha. E aqui passo do lado oposto. E esse é o passo que eu vou usar até o final. Eu vou acelerar o vídeo. Vou voltar na viradinha com vocês já do chinelo. Tá? Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui já é a minha junção desse passo para o próximo. Ó. Esse aí eu vou passar dentro da pérola de número 8. E agora eu venho com mais três pérolas de número 8. Venho aqui no lado oposto. E puxo. Já com as minhas três pérolas na agulha, na linha. Ok? E vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Nessa pérola e nessa eu vou fazer o mesmo processo. Quando chegar na minha viradinha eu volto com vocês. Pronto, meus lindos. Ficou desse jeito, tá? Agora nós vamos fazer a nossa viradinha. Pra fazer a viradinha eu estou com quatro pérolas de número 3. Uma craquelada e quatro pérolas de número 3. Minha linha tá saindo aqui. Eu venho pelo lado oposto. Viro o meu trabalho. Passo dentro dessas quadras ali. Pego as três craqueladas. Vindo pelo meu lado oposto. Eu vou fazer a viradinha. Vou trabalhar essa pérola e essa. E daqui, essa aqui vai ficar pra lá, pra gente trabalhar ela na viradinha, ok? Então, vamos primeiro trabalhar ela pra depois a gente virar. Eu vou colocar oito pérolinhas na minha agulha e vou passar aqui. Pode ser dentro dessa daí também que eu já passei, porque eu ia passar mesmo assim que eu terminasse de virar e passar, tá? Agora, eu vou repetir o mesmo processo das pontinhas aqui da minha florzinha, tá? Agora, nós vamos colocar uma miçanguinha, uma pérola de número 3 e uma miçanguinha. Passo aqui na minha próxima e vou pegar uma miçanguinha e uma pérola de número 3. Passo aqui na minha miçanguinha, vou até a minha pérolinha e passo na seguinte, desse jeito. Eu puxo a minha agulha. Novamente, é o mesmo passo lá da primeira, aí não muda. É por isso que eu já trouxe pronta e ensinei vocês a fazerem a junção, que é tudo que se precisa pra fazer esse lindo trabalho. Agora, essa linda traminha pro chinelo ficar lindo, né? Só pra se bordar. Novamente, ó, desse jeito. Já volto com vocês. Agora, eu terminei aqui, ó. Vou passar aqui, tá? Vou pegar três pérolinhas de número 3, tá? Vou pegar uma pérola craquelada pelo meio, pela metade, tá? Vocês sabem que ela se divide toda em pedacinhos, tá? Deixa eu mostrar aqui. Então, vou pegar um miolinho desse aqui, tá? Como ela se separa em vários pedacinhos, deixa eu juntar isso aqui de volta. Ó, tá? Aí eu vou passar minha agulha aqui, ó. E vou puxar minha linha. Só um minutinho. Vou pegar uma pérolinha, tá? Então, vou voltar somente na pérola craquelada. Vou pegar mais três pérola de número 3. E vou passar minha agulha desse lado oposto. Ela tá somente aí e vou passar aqui. Observação. Quando vocês forem prender, vocês já deixam logo ela presinha antes de fazer o que a gente tá fazendo aqui. Que aí, depois, pode ficar essas três aqui, porque é um pouquinho chato na hora de prender, né? Aí, fazendo desse jeito que eu tô fazendo aqui, é bem melhor. Aí, vai ficar desse jeito, crianças. Olha que coisa linda. Tá? Aí, o que que eu vou fazer? Vou entrar aqui. Nessa. Ao entrar aqui, eu vou repetir tudo que eu fiz nessa. Eu venho com oito pérolas, tá? Deixa eu mostrar uma coisinha aqui que eu acho que eu não consegui mostrar pra vocês. Eu passei aqui, ó. Nessa pérola aqui. Tá? Quando eu puxei a minha linha. Depois, eu passei aqui nessa. Ok, crianças? E aí, vou puxar aqui. Vai ficar desse jeito. E eu vou repetir esse mesmo processo com as oito. Já é só um último. Então, crianças, estou com oito aqui, tá? E agora, eu vou fazer isso aqui. Opa. Minha linha tá saindo desse lado aqui. Eu tô aqui no sentido contrário. Com as oito. E vou repetir esse mesmo passo. Só muda da questão dessa pra essa. Que essa aqui é com seis. E essa é com oito. Ok? Aí, eu entro primeiro dentro da minha perolinha. Só precisa de uma miçanga. Uma pérola. Quando vai fazer esse passo. E uma miçanguinha só nessa primeira perolinha aqui. Que eu terminei de passar. Tá? Passei nessa primeira. Eu tenho que vir até a minha seguinte. Cheguei na minha seguinte. Eu pego mais uma miçanga. E... Uma perolinha. Aí, eu venho aqui, ó. Novamente. Vou fazer isso aqui. Aqui. E puxo. Novamente. Isso aqui tudo faz parte da viradinha. Dessa trama. Eu resolvi enriquecer ela. Com esse meio aqui. Do meio da viradinha. Com pérolas craqueladas. Que eu não sou assim muito chegada. Porque eu acho ela muito grande, né? Mas, ela é muito bonita. Aí, ela vai fazer um diferencial. No nosso trabalho de hoje. Ok? Pronto. Novamente. Uma miçanga e uma pérola de número 3. Passo primeiro na miçanguinha. Depois nessa. Aqui. E depois nessa. E puxo. Ok? Novamente. Vou soltar um pouquinho de linha aqui. Muito apertadinha. Esse furo da agulha de número 12. Então, tem que ter cuidado na hora que for descair essa linha. Novamente. Eu passo aqui, ó. Depois que eu entro na minha miçanguinha, eu tenho que entrar na pérola que tá embaixo dela. E, em seguida, na seguinte. Nessa e nessa sempre. Aí, já preparo pro meu próximo passo. Aqui tá. Enrolou. Pronto. Fui normal. Aí, novamente. Sempre a miçanga antes da pérolinha. Nunca a pérolinha atrás. Sempre a miçanga. Nunca a pérolinha na frente. Sempre você põe a miçanga. Na frente. Ela já tá aqui. Ó. Na frente. Ela vai entrar primeiro pra cá, pra linha. Depois a pérolinha. Nunca você põe pra essa trama a miçanguinha antes, tá? A pérolinha antes. Sempre a miçanguinha. Pronto. Agora vamos pro nosso último passinho dessa viradinha. Pronto. 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 Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou passar de volta aqui, ó. Só nas péroas graqueladas. E em nenhum outro lugar. Aqui, novamente. Agora eu venho aqui com três. Três. Três pérolas de número três. Passo pra minha linha. Passo pra minha linha. Passo aqui nessa. Passo aqui nessa. E depois volto somente na craquelada. Deixo pra trás a minha pérolinha de número três. E venho de volta aqui. ao vir de volta. Eu pego mais três. Pérolinha de número três. E passo aqui. E aqui eu chego na nossa viradinha. Pronto, gente. Ficou assim. Que coisinha rica, né? Vou pegar três pérolinhas de número três. Quatro pérolas de número três. Mais uma pérola de número oito. E mais quatro pérolas de número três. Para o número trinta e sete, você vai fazer. Seis vezes. E se for usar a craquelada aqui no meio. Com a craquelada vai ficar perfeito do jeito que eu tô fazendo. Eu passo. Ou você usa a pérola de número dez. Ah, Cléo, não tenho a pérola craquelada. Ou usa a pérola de número dez. Ok? Aí eu venho aqui e passo nessas quatro de volta. Aí eu já pego minhas três pérolas de número oito. E saio completamente do meu meinho, do meu miolinho. Da minha viradinha, aliás. Perdão. Ok? Aí, olha o que que vai acontecer aqui. Ela fica super rica essa trama. Olha, gente. Vendo? Ok? Agora eu vou repetir cinco vezes pro lado de dentro. Se eu usei seis pra cá, eu vou usar cinco vezes somente pra cá. Ok? E aqui eu tenho fora a minha viradinha que é a pérola. Ficou uma flor muito bonitinha, muito linda. Aí eu tenho uma, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí pra cá, pro meu lado interno da correia. Eu vou fazer só cinco vezes. Pronto, gente. Gente, a trama tá pronta, gente. A gente vai só aplicar na correia, tá? Olha como é que ficou. Que coisa linda. Super rica. Vocês podem estar usando a cor que vocês quiserem. Tá? Pra um chinelo nude, um beige com marrom. Pode usar as miçanguinhas pretas que vai cair super bem também, tá? Um amarelo com branquinho, um branquinho com vermelho. Isso aí depende de vocês. Tá ok? Agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui. Vamos centralizar a nossa obra. Tá vendo? Bem nesse vezinho aí. Então, vou meter minha agulha bem aqui no final dessa craquelada. E subir nela mesma, tá? Vou dando a minha marcação. Subir em ponto pequeno. Eu vou só centralizar. Pra vocês verem só essa parte aí. Depois eu vou segurar apretando só as do meio, tá? Subir aqui nessa pontinha. Esse aqui é assim. Atravessar pro outro lado. Eu tô com 80 centímetros de linha na agulha, viu? Usei 4 metros pra fazer essa trama. 4 metros de linha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Venho só aqui nesse meio. Bem enguladinho eu subo. E vou prender só as 100 que estão centralizadas. Essa, 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 essa. Todas essas do meio, ok, crianças? E assim que eu tiver terminado de aplicar, já volto com vocês. Príncipes e princesas, aqui está o nosso trabalho de hoje. A nossa aula de hoje é essa. Espero que vocês gostem, tá? Se vocês gostarem, deixe aí um like para a Cleo, tá? Comenta, curte, compartilha, tá? E inscreva-se no meu canal. Ao inscrever-se, toca o sininho para receber novas videoaulas, ok? Porque diariamente eu lanço aulas. É como sempre eu digo. Tem vez, uma vez ou outra, eu não lanço. Quando às vezes estou muito ocupada ou então algum imprevisto. Mas geralmente eu gosto de lançar aulas diariamente. Olha que riqueza que ficou esse negócio, gente. Linda. Olha essa frente, olha. Agora eu vou mandar o meu beijo especial, caloroso, tá? Para os meus seguidores, os que comentam todo dia, que estão interagindo comigo todos os dias, tá? E aqui eu vou citar alguns nomes, tá? Para receber o meu carinho e meu abraço. Jana Grécia Clemente José Ferreira Sueli Marinho Dana Artes Dana Artes Girlaine 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 Alves Nerivan Araújo Michele Comba Gisele Aparecida Nadir Feliciano E Marisca Zan Benete Tá? Abraço caloroso, tá? Gente, muito obrigado por que vocês tenham interagido diariamente comigo. Tá? Que o Senhor Jesus derrame bênçãos sem medida sobre a vida de vocês, com muito sucesso, que vocês possam ter muitas vendas, que todos os trabalhos que vocês fizerem, que vocês possam vender abundantemente. Ok, crianças? Agora fiquem com Deus. Fui. 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 Fui.